Agora lá, vamos às investidas, vamos investir nessa porcaria, vamos ver do que ela é capaz Caraca, não deu nem para o gasto, vamos lá, agora mais outra Agora vai ter um pouco de luta, não precisa Caraca, assim eu vou chegar longe Caraca, mais uma, mais uma, estou começando a gostar Será que no outro jogo eu só perco então, vamos só ganhar nesse aqui É só o maniquim Então o maniquim já foi, caraca Mais uma, mais uma, bora lá Será que eu ganho nessa? Caraca Ó, vamos lá, última invertida, vamos ver se eu perco alguma Que até agora eu só ganhei Caraca 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 Obrigado.